Vem de Cristo Jesus Amém Todas as chamas, folhas e águas Onde os meus pés podem falhar E aí te encontro no mistério E nem o amor me ficarei E ao teu nome clamarei E além das ruas trocarem Somente em ti descansarei Pois eu sou Onde os meus pés podem falhar E aí te encontro no mistério 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 Amém. Amém. Amém.